O acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira na rodovia PR-493 entre Pato Branco e Itapejara do Oeste. O motorista do caminhão, Mercedes-Benz, teve apenas ferimentos leves. Segundo o motorista deste caminhão, ele acabou perdendo o controle do veículo ao tentar desviar de um outro automóvel que vinha fazendo uma ultrapassagem na direção contrária. Para evitar a colisão, ele fez uma manobra brusca e perdeu o controle do caminhão. Por sorte, era uma área aberta de lavoura, ele conseguiu, com a manobra que fez, evitar prejuízos maiores. E o caminhão acabou pranchando ali. Ele teve ferimentos leves, mas está fora de perigo. A carga de farelo de soja foi recorrida na manhã desta sexta-feira e colocada em outro caminhão com a ajuda de trabalhadores e um tratora, dando os materiais de grande monta do caminhão.